E aí E aí E aí Mais um já aqui Cara E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho um pador aqui também Dois 3 Tem colete três aí? Eu tenho Tá Deixa eu escapar duas Olha a cara que eu W aqui na frente A W não pá gente ou Car, sei lá Eu não, eu quero não Cara deu tiro aí? Aham Ah, então bora Vai ficar nessa casa mesmo, eu acho. Não. Oh, aqui, aqui, aqui é novo, alguém. Tudo errou? Existe o outro. Eles estão nessa casa laranja aqui da esquerda. Pera aí, estão ali meu, fica nela. Tá, joga. Ele estava de parent o cara aqui. Tá aqui comigo, é um miradão aqui em mim. Fica aqui, se eu cair, tu me sai. Ele tá, ele tá nessa casa aqui mesmo, né? Eitei. Vai, 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 vai. Caralho. Raven, eu tô parado, Raven. Vai, 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 vai. Vou te matar, vou te matar. Vou te matar, vou te matar. Vai, vai. Fazer morte, fazer morte. Mas eu vou te mandar o clipe depois de como que eu matei esse cara, tu vai falar mentira, é hack. O cara strafeou, caiu, na hora que ele virou ele caiu no strafe. De tão rápido que eu tô na fama assim. Ah tá bem porra, tá quanto tempo lá pra esse primeiro aqui? 4 ou 5 meses? Não, pô, cê é louco. Dois meses agora? Tá quanto tempo? Hum. Em cima da coisinha, ó. Tá de SVD, velho. Ah, beleza. Vou deitar, ó, se deitar um, não escorre. No 150, ó, ó. Corre, 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 corre. Vou tentar deitar ele. Vou tentar deitar a porra de uma na trama. Passei, deitou? Não, falei tchau. Já corri pra cá, filho. Com um gancho. E tem um carro aqui. Ó o caralho de cima da perna, velho. Tá em cima, velho. Vou buscar de carro. Vá, vá, vá. Vá, não ligar, velho. Vá. Vá, vá, vá. 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 Eu tô muito alto. Embaixo, embaixo. Boa. Viado, mano, eu acho que eu travou na hora. Tá, aqui um jogo bonito pra te salvar ali. Caralho, mano, que susto aqui, mano. Eu fui tacar o gel agachando. Não funcionou. Tinha que ver o que aconteceu aqui, fi. Cara, essa parte daqui já... Nossa, tomei três peitão de CVD. Squad aqui embaixo. Casinha sobe, só sobe. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Na esquerda. Lá embaixo, lá. Os caras vêm buscar as kills, ó. Lá nas casinhas, ó. Ó lá, pegando aberto, ó. Tem que tirar o sangue, mano. Ó lá. Eu tirei esse bagulho de sangue aqui, ó. Eu tirei esse bagulho de sangue aqui, ó. Eu tirei esse bagulho de sangue aqui. Do nada. Sim, mano. Do nada. Parece que o cara teleporta num lugar que dá pra te ver também. Vem, 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 vem aqui. Você vai treitar agora. Vamos, vamos, vamos. Bora. Tem dois aí na frente, ó. Pega aqui o baguzinho, ó. Ó o cara lá, subiu lá. Subiu lá em cima. Esquece. Desce. Vai matar nós. Por aqui, velho. Cai, não, cai, não, cai, não, cai. Tem dois aí. Tu em, tu em, tu em, tu em. Tem um. Eu vou pegar esse pneu aqui e vou pra lá. Os caras tá lá embaixo, mano. Boa. Caralho. O cara tá com, tava com cinco mira na mochila. Pera da puta. Sabe o que eu vou fazer? Só tenho um gancho ainda, né? Uhum. Aquilo aí, a gente pula aqui desse, 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 altão aqui aí eu já uso o gancho. Claro que tu é lá embaixo. Claro que tu vai lá embaixo. Claro que tu vai lá embaixo. Não, não, nem precisa. Só vem aqui, ó. Pula daqui, ó. Ó o peito de gente, eu tô com a janta. Morreu. Tá aqui comigo. Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui. Desci. Tá aqui, ó. Tá aqui na paredeinha, ó. Tá no gás? A gente tá trancado no gás. Não, tá aqui, ó. Correu. Porra, peito, mano. O cara lá embaixo. O cara lá embaixo. Vamos matar esses aqui. Vamos matar esses aqui, ó. Vamos matar esses aqui, ó. Agora, já que ele tá tomando, não sei. Ih, o cara tá junto com esse cara, né? O cara lá embaixo. Vamos matar esse cara. Vamos matar esse cara. O cara aqui, cara. Acho que eles vão lá em cima. Tem um cara 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 lá em cima. NW, perto da tirolesa Ah, mas a gente tem bot Olha o peito do SBD Boa, deu um só Tá lá em cima Caralho, não consegui tacar gel, tá um tiro Tá um tiro, um tiro Um de vida, velho Aqui, ó Não consegui tacar gel, bugou Só fazer granada ganhou Rilou já Caralho, morri de besteira, mano Não foi o gel Safe tá pra baixo Ele tá de 12, bootzão, só tô dando peitão Ai não O gancho não foi, o gancho não foi Rila, rila, rila Vai quebrar teu peito aí, ó Desce, desce agora, desce agora Aqui é negativo, aqui é negativo Ele não vai conseguir não Ganhou Bota a cara não, ele vai dar teu peito, ó Boa moleque, massa Caraca, grave aí, mano Tchau 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 Tchau